Graças e paz, irmãos! Estamos felizes com a sua visita. A nossa igreja quer te dar um grande abraço. Sejam muito bem-vindos à família Pib Copa. Em instantes, iniciaremos o nosso culto. Seja qual for a sua resposta, você precisa participar do 8º Retiro de Casais Pib Copa 2016. Nenhum casamento é tão bom que não possa melhorar e nem tão ruim que Deus não possa restaurar. O Retiro será no belíssimo Hotel do Bosque, em Angra dos Reis. E as inscrições já estão abertas. Convidem outros casais, crentes ou não. Teremos a presença do Pastor Fabrício e de sua esposa Letícia. Faça sua inscrição hoje mesmo no Balcão Pib Copa. O Ministério da Juventude orgulhosamente apresenta Keep Running 2016. Como você vai começar? É o nosso acampamento de jovens que vai acontecer entre os dias 16 e 18 de setembro, no sítio Chequená. Faça hoje mesmo a sua inscrição através do site. Quer saber mais? Entre em contato por e-mail. Dia 25 do 6, teremos o nosso Arena VIP, o Culto dos Jovens. Você de qualquer idade não pode ficar de fora. Convide seus amigos. O Pastor Luciano Manga, que é o pastor da Igreja Vineiar, no Rio de Janeiro, trará a mensagem de Deus para nós. Você sabe o que significa CFM? Não? Essa é a sigla do nosso Centro de Formação Misional. No dia 19 do 6, começará o curso 2 do CFM, Viver para Cristo, que é o curso preparatório para o batismo. Todos os irmãos que desejam se batizar já podem fazer a sua inscrição pelo site. Convidamos toda a membresia de nossa Igreja para o concílio ao Santo Ministério da Palavra dos irmãos Ebenezer Silva, Felipe Cantarino, Josimar Santos e Luiz Otávio, que acontecerá no sábado, dia 2 de julho, às 15 horas. O culto de consagração será no mesmo dia, às 19h30. A próxima edição da Clínica de Vida Saudável do Projeto MOVA vai acontecer no dia 18 de junho, sábado, das 15h às 18h30, aqui na PIB Copa. As inscrições podem ser feitas no Balcão PIB Copa, por WhatsApp e por e-mail. Procure o nosso boletim para mais informações. Informamos que o Seminário Veredas, Abençoando as Gerações, terá uma nova turma nos dias 24 e 25 de junho. Façam já suas inscrições no Balcão PIB Copa após o culto, na Secretaria da Igreja ou no nosso site. As vagas são limitadas. O investimento é de R$ 60,00, que inclui o material e os coffee breaks. Venha ser ricamente abençoado e transformado pelo Espírito Santo de Deus. O próximo domingo, dia 19h, será dedicado ao Dia da Educação Cristã Missionária. Além do culto específico, teremos almoço com churrasco, lanches e campanha em prol das instituições responsáveis por nossa educação cristã. Com toda essa programação, em junho não haverá reunião mensal da MCA. A ceia do Senhor será celebrada hoje no culto da noite. É um privilégio maravilhoso podermos participar da mesa do Senhor, recordando sua morte que nos trouxe vida e vida em abundância. Não deixe de participar deste momento tão especial com o nosso Senhor. Hoje a plantina da PIB Copa está funcionando a pleno vapor. Teremos um saboroso almoço que está por conta do Ministério da Juventude. Sua presença é importante. Almoce conosco! Por enquanto é só. Mais detalhes, consulte o nosso boletim. Tchau! 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 Abertura